Então vamos falar, André, sobre o empate entre Anápolis e Aparecidense no sábado? É, o detalhe é que nesse jogo caiu o técnico do Anápolis, né? O técnico do Anápolis foi demitido, o Ramon Menezes. Olha aí as imagens do jogo. Aí chegou o Anápolis, vamos lá. O primeiro gol que ele fez para Aparecidense foi o Careca, aos 18 minutos. E o Danilo empatou o jogo, aos 41 minutos do segundo tempo. Aí o gol da Aparecidense aí. É, o primeiro. E o técnico foi demitido, o Ramon Menezes. Um detalhe, ele só tinha perdido uma partida. Foram cinco jogos, dois empates, duas vitórias e uma derrota. Ele foi demitido, por quê? Porque ele, segundo a diretoria, ele escala mal e mexe mal. O ruim é que a diretoria do Anápolis demorou sete meses para anotar isso. Porque ele é técnico do Anápolis desde julho do ano passado. E aí depois de sete meses notou que ele não escala bem nem mexe bem. E agora o Anápolis está à procura de um novo técnico. E eles estão querendo o Márcio Fernandes do Vila Nova. É, eu já ia falar isso. Eu não sei em que rádio que eu ouvi hoje falar o nome do Márcio Fernandes no Anápolis. Foi na sete sete, turma três, eu falei lá. Ah, foi você? Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.